Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem bom e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Oh Mara, que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eif, onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eif, onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra viajar Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Enrique Divulgações O Moral de Real Brasil Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Índia, seus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem luar Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena Eu quero beijar Índia, sangue tupi Dei o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora Para bem distante E chegará a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unir aos seus Índia, levarei saudade Da felicidade que você me deu Me deu Índia A sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu par Eu para a água Eu fui ao garipo E deixei a minha mulher Ela entregou o amor O amor pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro Ai E mandei Pra minha mulher Ela foi gastar Com os homens Do cabaré Henrique Bebo Eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah E com meus amigos Eu bebo com prazer Ah E com meus amigos Eu bebo com prazer Lady Anne Lady Anne Lady Anne Meu amor Lady Anne Eu te quero Meu amor Lady Anne Eu te peço pra você voltar Volte meu bem Eu sei que eu vou te perdoar Sem você não viverei Volte logo Não suporto Essa distância de você Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Volte logo meu amor Oh 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 ei 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 Sem você não viverei Volte logo não suporto Oh oh Essa distância de você Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Oh 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 Você se escondeu E eu nem sei aonde rir Onde você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor Enrique divulgações O moral de Flau Brasil Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui O meu peito O meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você Quem está sofrendo amor Enrique divulgações Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Hoje é você quem tá sofrendo o amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Você jogou fora o amor Porque eu te dei o sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora o amor Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não Porque brigamos Não posso mais Mas viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Tenho a minha paz Eu tenho a minha paz Tenho a minha paz Não posso mais Não posso mais Eu tenho a minha paz 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 Por que você não olha Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só quer tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tá nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Muito prazer em revê-la Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e declaro seu nome Mesmo os meus dedos me traem Disco seu telefone É minha cara É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Seu amor ainda é tudo Tudo E amar outra vez É meu É meu Escoa Mas convenhamos A vida nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Naquele momento até hoje esperei você Naquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Ontem te encontrei Você estava tão linda Meu coração disparou Mas você nem deu atenção Tentei te mostrar Que o meu amor era só seu Mas de mim você desfez Me deixando na solidão O amor quando acerta a gente Nem sempre dá pra controlar Se o coração fica carente Você vai beber até chorar Você vai beber até chorar Eu posso te fazer feliz O amor quando acerta a gente Nem sempre dá pra controlar Se o coração fica carente Se o coração ficar carente Você vai beber até chorar O amor quando acerta a gente Nem sempre dá pra controlar Nem sempre dá pra controlar Se o coração fica carente Você vai beber até chorar O amor quando acerta a gente O amor quando acerta a gente O amor quando acerta a gente Nem sempre dá pra controlar Se o coração fica carente Se o coração fica carente Você vai beber até chorar Se o coração ficar carente Você vai beber até chorar Se o coração ficar carente Você vai beber até chorar Oh, 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 cê vai beber até chorar Oh, 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 cê vai beber até chorar Oh, 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 oh Um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu estou Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui, com saudade dela, cheio de desejos Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu estou Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui, com saudade dela, cheio de desejos Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Vai louco, tô, diz que eu estou Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui, com saudade dela, cheio de desejos Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Olha, a primeira vez que eu estive aqui Hoje só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços, meus problemas esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudades de você Olha, eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais lhe esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense nada triste Pois quando amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Henrique Divulgações O Moral do Brasil Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Acordar toda noite e ver você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo de te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro seus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transa, só um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E nos cantos vazios da casa Procuro seus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transa, só um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer Eu já te esqueci Eu já te esqueci E antes de esquecer Eu sofri Eu sofri, eu chorei Eu bebi sem sorrir Mas eu te esquecer Mas eu te esquecer Mas eu te esqueci Eu continuei Eu continuei Você não se entregou Você não se entregou Só eu me entreguei Você esperava o que Eu posso esperar você Eu já te esquecer Eu já te esqueci E antes de esquecer E antes de esquecer Eu sofri, eu chorei Eu bebi sem sorrir Mas eu te esqueci Eu te esquecer Oh, Slop Eu te esqueci Música Eu tava certo que ia dar errado, que o nosso caso era só acaso Que o final tinha um futuro próximo Mas mesmo assim eu continuei, você não se entregou, só eu me entreguei Você esperava o que eu fosse esperar você Eu já te esqueci Eu já te esqueci E antes de esquecer eu sofri, eu chorei, eu bebi sem sorrir Mas eu te esqueci Oh, 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 eslava e eu te esqueci Eu já te esqueci Eu já te esqueci E antes de esquecer eu sofri, eu chorei, eu bebi sem sorrir Mas eu te esqueci Oh, ex-love eu te esqueci Oh, ex-love eu te esqueci Quanto descaso cabe dentro dessa casa Altão dois graus pra nossa cama congelar Essa expressão aí de af na sua cara Quantos também o meu te amo ainda vai escutar É assim que começam os finais Com esse clima onde tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vê mais beijão Essa cama não tem mais tesão Se eu não pedi, cê não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor, amar, peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não pedi, cê não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor, amar, peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa É assim que começam os finais Com esse clima onde tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vê mais beijão Nessa cama não tem mais tesão Se eu não pedi, cê não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor, amar, peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não pedi, cê não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor, amar, peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não pedi, cê não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor, amar, peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não pedi, cê não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor, amar, peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Você já desistiu de mim, só não me deixa Você já desistiu de mim, só não me deixa Você já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não cause esquecido de mim, só� me deixa Se eu não perceber, você já desistiu de mim, só não me aceito